É mesmo isto que eu gosto Seja sincero, perdoe toda a gente a cantar E a sorrir com alegria Ver o meu povo dançar Tal como dançou um dia Chegou o fim de semana Ao cheiro a festa no ar Há gente por toda a banda Com vontade de festejar Seja lá que festa por Toda a gente que comparece O português trabalhador Em grande força aparece Seja sábado e domingo Portugal está presente Em qualquer canto do mundo Há festa para a nossa gente Jovens com orgulho e firmeza Velhos não ficam atrás Há música portuguesa Fala-se de amor e paz Chegou o fim de semana Ao cheiro a festa no ar Há gente por toda a banda Com vontade de festejar Seja lá que festa for Toda a gente que comparece O português trabalhador Em grande força aparece Seja lá que festa for A nossa gente, jovens com orgulho e firmeza Deiros não ficam atrás A música portuguesa fala-se de amor e paz Chegou o fim de semana, há um cheiro a festa no ar Há gente por toda a banda com vontade de festejar Seja lá que feste a dor Toda a gente comparece, o português trabalhador Em grande força aparece Chegou o fim de semana, há um cheiro a festa no ar Há gente por toda a banda com vontade de festejar Seja lá que feste a dor Toda a gente comparece, o português trabalhador Em grande força aparece Chegou o fim de semana, há um cheiro a festa no ar Há gente por toda a banda com vontade de festejar Seja lá que feste a dor Toda a gente comparece, o português trabalhador Em grande força aparece Música 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 Música